Música Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. No início da manhã, um acidente de trânsito foi registrado na Avenida das Torres. Uma mulher ficou ferida. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. Pois é, o acidente aconteceu por volta das seis e meia da manhã, aqui na Avenida das Torres, próximo ao acesso à Avenida Efigênio Salles e também ao bairro do Coroado, que fica pela Avenida Cosme Ferreira. De acordo com informações, um veículo que passava aqui pela ponte capotou e uma mulher, ainda não identificada, que estava em uma motocicleta atrás do veículo, foi atingida por estilhaços e acabou caindo. Ela precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e teve ferimentos graves. Foi levada até o hospital e pronto-socorro João Lúcio. Já o homem, que também não foi identificado, estava dentro do veículo, teve apenas ferimentos leves e não precisou ser levado ao hospital. Danilo Alves para o Boletim Tempo. E agora vamos falar com o repórter Fred Rocha, que traz informações sobre um novo informe epidemiológico sobre o Zika vírus em Manaus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 376 casos de Zika vírus foram confirmados aqui na capital. Desses, 81 são de grávidas. 1.257 notificações da doença ainda estão sendo investigadas. Cinco casos de microcefalia foram confirmados, mas apenas um relacionado ao Zika vírus. 741 imóveis foram visitados pela Vigilância Sanitária e 98 autuações. Eu volto com você ao estúdio. Em Presidente Figueiredo, no interior do estado, familiares encontraram o corpo de um homem que estava desaparecido na mata. O corpo de José Antônio Gomes de Souza, de 29 anos, foi encontrado a cerca de 500 metros da casa, onde foi visto pela última vez. Nós estávamos trabalhando assim, né? Aí vim por aqui assim, até onde ia acabar, né? Aí bateu o que ele vem daqui assim, sentiu aquele cheiro, né? Cinco dias após as buscas, trabalhadores desta propriedade sentiram forte odor. Quando foram verificar, se depararam com o corpo já em estado de decomposição. Aí chegamos lá e avisamos o pessoal deles, o pessoal deles vieram. Aí vieram ver aqui o corpo. Reconheceram? Reconheceram eles. O corpo foi encontrado próximo deste tronco de árvore. E na tarde desta quarta-feira, foi levado pela Guarda Municipal até o Necrotério. Aí já tinha uma equipe dentro aí, procurando pelo cidadão. Quando nós íamos sair, fomos informados que tinham achado já o corpo da vítima. José Antônio sofria de transtornos mentais e desapareceu no dia 2 de abril. Mas somente no fim de semana, a Guarda Municipal foi informada que estava desaparecido na mata. Ao chegar, o familiar já tinha encontrado. Vimos indicar o local para a gente, nós fomos lá e fizemos a remoção do corpo. Inaugurado na década de 80, o Terminal Rodoviário de Manaus ainda permanece sem proposta de melhorias. Mesmo depois da cidade ter sediado uma Copa e estar se preparando para uma Olimpíada. A única rodoviária de Manaus fica pertinho da Arena da Amazônia. O estádio que vai receber partidas de futebol durante as Olimpíadas em agosto. Mas os usuários têm andado insatisfeitos com o abandono de um dos cartões postais que recebe mais de 20 mil pessoas todo mês. Não tem ventilador, né? Às vezes a gente vem com as crianças para cá, está muito quente, é desconfortável e, sinceramente, eu acho péssimo. Esta turista de Roraima ficou triste com o que viu por aqui. Eu vim daqui a dois anos, eu fui para Juruti, estava do mesmo jeito, na mesma situação, precária. O primeiro andar do terminal está desativado. Parte da estrutura foi retirada, o posto policial está sem guarnição. Outro problema é a falta de iluminação, sem falar nas goteiras. O que é necessário se fazer na rodoviária é a parte da estrutura onde os ônibus atracam, a parte da tubulação da rodoviária, a parte da iluminação, né? Essa parte está bem afetada, mas que pode ser recuperada. Há um ano, a rodoviária foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. Mas, de lá para cá, pouca coisa mudou. Tem coisas que todo mundo quer ser pai da criança, quando a criança é bonita. Quando a criança é feia, ninguém quer ser pai. É o exemplo da nossa rodoviária. Nossa rodoviária, ela está um caos, em pleno abandono. Enquanto a reforma não vem, os permissionários e donos de agências de viagens vão se virando como podem. Tudo para atender os passageiros que saem todos os dias para municípios da região metropolitana e também para outros estados. Sem qualquer investimento do estado ou do município, quem ainda está mantendo a rodoviária em funcionamento são os próprios permissionários. Raimundo é quem tomou a frente para pedir dinheiro dos donos de agências. Nós recebemos das empresas a contribuição dos passageiros ali no banheiro e mantemos tudo limpo. Enquanto a reforma não chega, o jeito é conviver com o descaso. E vamos ao esporte. Está sendo realizado neste momento, na cidade do Rio de Janeiro, o sorteio que vai definir as equipes que jogarão em Manaus durante as Olimpíadas Rio 2016. Divididas em quatro chaves, as 16 equipes masculinas se enfrentam em 24 partidas. Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. O mesmo acontece no feminino, onde 12 seleções formam em três chaves e 18 jogos devem ser disputados. Na capital amazonense, as partidas acontecem nos dias 4, 7 e 9 de agosto na Arena da Amazônia, sempre em rodada dupla. O jogo mais esperado é da seleção feminina no dia 9 de agosto. Mais de 4 mil pessoas assistiram o time do Iranduba empatar e se complicar no brasileirão feminino. O Hulk depende de combinações de resultados para permanecer na competição. Partida decisiva para o time amazonense, o São José iniciou o jogo marcando pesado. E numa jogada arriscada, Kellen foi para cima da goleira do São José e quase marca o primeiro gol da equipe do Iranduba. Cobrança de falta para o time do Iranduba e de Janira manda uma bomba para o gol, mas não marca. O time do São José saiu no contra-ataque e marcou o primeiro gol com Carlinha, número 9. 1 a 0 para a equipe do São José. O time amazonense tentou um contra-ataque, mas Nathani não conseguiu concluir a jogada. No esforço tremendo, Mari foi para cima do time do São José, mas chutou para fora. Yasmin do São José levou o cartão amarelo depois de marcar falta e de Janir. E na cobrança de falta, de Janir perdeu a oportunidade de marcar o gol para o time amazonense. Fim do primeiro tempo, São José 1, Iranduba 0. Início do segundo tempo e o time do Iranduba começa o jogo com passes errados. Falta do time do São José em cima do Iranduba. E na cobrança de falta, de Janir perde o gol para o time amazonense. Ludmilla entrou no segundo tempo para reforçar o São José e já chegou fazendo pressão. São José quase marca o segundo gol. Cobrança de escanteio para o Iranduba e na dividida, as jogadoras do Iranduba e do São José ficam no chão. Ataque do São José e Ludmilla foi para cima. E depois do contra-ataque, Nathani deu o passe para a Elisa que marcou. Gol para o Iranduba. Gol para o Iranduba. Gol para o Iranduba. Depois do primeiro gol, o Iranduba começou a reagir e tentou um novo ataque, mas não conseguiu. Nathani ficou de frente para o gol, teve a chance de virar o jogo, mas a bola foi para fora. Paulinho entrou no lugar de Nathani e colocou a goleira do time paulista para correr, mas nem isso garantiu a vitória do time amazonense. Fim de jogo, tudo empatado. Com o resultado do jogo de hoje, o time do Iranduba precisa vencer os próximos dois jogos e torcer por um empate ou derrota do Flamengo. Para a técnica do São José, a vitória era importante. Nós pensávamos em sair com a vitória, já para a classificação ficar um pouco mais tranquila, mas o empate não foi um mau resultado. Mas as meninas do Iranduba estão confiantes. Por enquanto que tiver chance, a gente vai acreditar, mas agora ficou mais difícil. A gente não depende só da gente, depende dos outros, mas vamos lutar até o fim. E vamos lá, né? Se for para chutar com a direita, você com a direita, for com a esquerda, faz com a esquerda. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 11h05. Até lá! Tchau! 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 Tchau!